é só mais uma novidade aqui o protótipo dados kits da hw é sem nenhuma alteração então tá aqui o protótipo já está funcionando tá em breve em nas melhores lojas do ramo e você sabe bem quais são vocês os kits da hw funcionando perfeitamente vai ficar em torno de 140 150 carabina não foi customizada mas o protótipo já está pronto pequenas alterações serão feitas porém o kit já está desenvolvido já está funcionando olha aí ó 154.9 chungo de 8.2 grãs essa vai ser a velocidade das hw 30 com um novo kit da elite ergância tá na média de 150 metros por segundo agora 2018 vai ter mola gás para hw e se você quer ficar por dentro das novidades se cadastra no nosso site site www.elitergans.com.br e receba direto no seu e-mail todas as novidades e os lançamentos de elite ergância